O ritmo é esse aqui, ó Já ouvi o barulho dos caixas, aos poucos vai levantando a massa Bate o repique, o barulho do surdão, a maraca estremece o ponte do Lampião Com o som da jovem ninguém vai ficar parado, o bagulho fica louco e o nordeste é amarelar E quando vê nosso ponte não se espante, tá ligado o cangaceiro, que juntos somos gigantes Acabou, caô, acabou, caô, o labião chegou, o labião chegou Acabou, caô, o labião chegou, o labião chegou A partir de agora, ouça o código, vai começar Não é, 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 não é terremoto Não é, não é terremoto, não é, não é terremoto, mas vai fazer o chão tremer Vai levar o saco da guardião Tomei a boné Tomei a boné Mas pra tocar de MPC, tem que ser sinistro Algum DJ ensaia, e outros manda ao vivo Tu tá maluco, respeita jovem, os cara é foda, cê precisa de cara Tu tá maluco, meu bonde é foda, 18 anos, minha torcida na moda Mas disseram que nóis correu, e eu pergunto aonde Como que nóis é o bonde, como que nóis é o bonde Pode ser na H Menor, lá no Caz ou lá na Conde Como que nóis é o bonde, como que nóis é o bonde Mas quando as pernas vê as jovens, os cuzão corre e se esconde Se esconde que a jovem é o bonde, se esconde que a jovem é o bonde É o bonde de terrorista, atrás de alemão na pista Corre que a jovem é sinistra, corre que a jovem é sinistra Nós quebrou até polícia lá no carro de Santa Rita Corre que a jovem é sinistra, corre que a jovem é sinistra Nós quebrou os alemão, lá na Conde Boa Vista Nosso bonde é terrorista, nosso bonde é terrorista Atitude é o que não falta, nós invade, não se esconde Por isso que a jovem é o bonde, por isso que a jovem é o bonde É estranho, complicado do bonde, do lampião Não se preocupe não, vai ter outra versão E disseram que nós correu, e eu pergunto aonde Como que nós é o bonde? Disseram que nós correu, e eu pergunto aonde Como que nós é o bonde? Como que nós é o bonde? Jorola Kika 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 J